E aí, eu quero uma coisa pra dizer pra vocês, eu acabei de sair de uma prisão e entrei em outra prisão, pois vivemos uma falsa liberdade, somos manipulados, legislados, regrados a regras estúpidas desse maldito sistema que nos deixa no fundo do poço do desespero, aí, falou? A CIDADE NO BRASIL 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 a humor a a